Olá, olá pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Querem o que eu fazia? Bem, espero que esteja tudo bem com vocês, vou fazer aqui um novo jogo, que é o Hunting Simulator, é um jogo de caça, vamos jogar aqui no modo fácil, porque eu não sou grande espingarda nisto. Vamos lá, para a nossa primeira caçada. O que eu já fiz, acho que foi este. Mas o vídeo não ficou bom. A gente vai fazer outra vez. E vamos que eu amo. Vamos caçar um veado. Eu fiz um vídeo, já tinha gravado, só que... Não sei por que carga de águas... Ficou-se o... Ficou-se ao vídeo e não tinha algo. Para a recolha de um veado molar. Acerta mais de 50 metros de distância. Esta caçada vai ser o maior sonho, ou o seu pior pesadelo. A vegetação é bem densa, por aqui. O que te ajuda a esconder. Mas... Há os animais também, para a sua sorte. Pois... Está a dizer para uma pessoa ir devagarinho. Vamos lá ver. Vamos que vamos. Onde é que a gente vai? Vamos escrever o mapa. Mapa... Uma gente aqui para baixo, mano. Acho que a zona dos veados. Onde é que é a zona dos veados? É aqui... É aqui a zona dos veados. Vai lá. Vamos para aqui. Não, não é que a zona dos veados. Não, não é que vai, pá. Ah, estava de japa. Eu não sei o que é, mas... O que é que é? Não é que é? Nem diz o que é. Há há. Vai lá analisar. Viado molar. A duas horas. Ah... Está por aqui. Vá para ver... Onde é que eles andam? Deve preciso ter paciência Deve preciso ter muita paciência, enquanto isso Seja um likezinho O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Já fugiu isso aqui? Poxa Ah... Poxa Sacanas para a página logo Estou a baixar-me Isto tem que ser toagadinho A gente foi muito depressa Não está nenhum Olha o lobo O que é que eu vou nesta aqui? É esta sim Deve ser muito devagarinho Os gatos são lixados Os gatos são lixados Vamos seguir devagarinho O que é que eles estão longe? O que é que eles estão longe? Ah, já viram? Os sessorrateiros Os sessorrateiros Oh... Sou um coiote Mate já, pá Não andaste a procura Mas se aparece aí Mate já Estou sedento de matar Hihihi Sacanas, pá Ai dos pássaros Não há aqui nenhuma Já do outro vídeo que eu fiz Para vocês não querem saber Se é a gada que foi para matar um gajo O gajo ao mínimo movimento que uma pessoa fazia aqui O gajo ao mínimo movimento que uma pessoa fazia aqui Eita que fugia lá Fome que-se Tem que ser mesmo devagarinho Vamos a uma hora A uma hora A uma hora está aqui perto Devagarinho 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 Para não espantar o bicho Eu sei que tem muita paciência pessoal Enquanto isso vocês partilham aí o vídeo lá A ver aqui Oh, aqui no coração Ah Ah Morreste ou não morreste? Há mais? Há mais? Há mais? Ah Vocês vão me chatear hein? Chatear aqui ó Ah Ah, o pequeno animal Os palmeis Boa 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 Muito bem Yal de moda Já posto Roda Yal de moda Há opa Pes Secundário Foi a menos de 50 metros Olha que porcaria Olha que porcaria Acho que outra vez não é? Bem A primeira já foi Vamos a segunda Um malé Ah, tens de mandar um carneiro Um carneiro salvagem Ha Acerto na altura do coração Ai Jesus Vai ser lindo vai Vai ser lindo Ainda não temos nada Ainda não temos nada Niépia Não temos nada Arma Semi-automática 125 metros de distancia Esta aqui acerta a quanto? 5 Esta Vamos pegar esta Vamos Milhar Não sei Vamos começar Vamo 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 Que vamo Só dai o like O vídeo está com 9 minutos Só mais esta Só mais esta O jogo até está Está interessante Vocês Para quem tiver um i5 Comenta isto aqui Num épico Tudo num épico Pá Fica que é uma delícia Eu não posso Porque infelizmente O meu PC não dá Tem que estar tudo no mínimo E mesmo assim Ho 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 A chacarmeia salvagem Neste lugar Vai ser dureza Fica nos vales Do subalto Na quebra de muita prestação Os salvagens gostam de ficar no alto Ahhhh Vamos lá a ver Não vai ser fácil Não vai ser fácil Não vai ser fácil Vale Vamos aqui Vamos aqui Que é que é? Tu és marro Jejejeje Jejejeje Jejeje Não sei que não é mau morrer esta Vai 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 Tá Para ver Veja vez Não vai 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 Bem ao fim deste bocadinho Tem sempre que interromper Quando uma pessoa está a fazer qualquer coisa Há uma coisa para tomar Onde é que será o animal Vem? Hi somos Hum hum Há a minha mexeira Há a minha mexeira Há a minha mexeira que o gajo está daqui a uma montanhosa dele Hum O que é que vocês dizem? Hum hum Não vai ser fácil Olha que lhe Olha que lhe Ah, aras Hum hum Quatro aras Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Mas é um viado mulo ou é um Ah O que são mais de 50 moças, são mais de 50 objetivos Tô chato E aí 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 O que é que está acontecendo? Ah, já está para aqui assim. Já está para aqui assim que eu saio. Então o que é? O relevo não está, então como é que a gente muda? Como é que a gente muda as armas? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E as muda. Vai para ali. Tiraço. Há quantos metros é que foi isto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para aqui. Pá. Ah. É difícil de longe. Mas. Aqui, pá, aqui, pá. Puta que merda. Pode fugir. Não pode fugir pá. Vã, 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 vã. Não tire, não tire, não tire. vai 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 vai! vai fugir vai fugir jaja é difícil de acertar nisto ou eu não sei que está mal de pontaria ou não é sair Que lenda seu bandido Para nascar Vou te apanhar Mas está muito longe Agora eu vou matar Ah, não quero comer aqui Vamos lá, deixa eu fugir É do melhor que o coleiro Ah, já vamos lá, já está Saquenas para brincar com essa merda aqui Ai ai Eu ando? Está aqui Ah Eu estou aqui, não é? Espaka, é gente, é isto Falta uma satanata no coração Falta uma satanata no coração Carne salvagem e uma E uma raposa E uma raposa Humm... Vacarinho, tem que ser impaciente Os gays fogem Os bandidos Só desviado pelo que eu quisesse, não aparecia Não é as suas panascas Se o viado muda pelo que eu quisesse, não aparecia Como não é... Como não é a bruxa Como não é a bruxa? Como não é a bruxa? Aham... Está fácil Não está nada fácil pessoal Também se fosse fácil Não tinha piada E não se esqueçam de deixar aí o like Like e subscrever o canal Oh, estou a ver o bruxo Isso é uma raposa vermelha, anda cá Isso é sacana Ah, chama-me para aqui Oh, oh, o que é que é que é? Oh, o que é que é que é? Oh, o que é que é que é? Oh, o que é que é que é que é? Ó, o que é que é? O que é? O que é? O que é que é? aqui um oi, 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 oi vamos para aqui isto, os gráficos tudo no app que vocês vão adorar um jogo que te fica que é uma maravilha, a pena é que eu não tenho não tenho processado para isso nem para o que a gráfica ah, para a galera é a minha de 1GB não não dá para grandes pingadas mas mas pronto, já dá para jogar, já não é mal mas quem puder abaixa o jogo metam em app que tudo em app tinha em 5 vocês vão adorar este jogo está espetacular oi ou oi oi Não está fácil. Mais um viado mola. Mais dois viados mola. Quarto viado mola. Só parece mas é aqui um... Carneiro pá. Estás chegando no viatano. Ah é uma folha. Isto já deve-se ter paciência pessoal. Isto não é... Não é chegar aqui já está. Aquilo é... Viado mola. Oh. Oh. Uma raposa formada. Oh. E olha. E outra raposa formada. Está vendo? É... Acá sua sacana. Sacana pode-se meter para baixo da rocha sua bandida pá. Só para lixares meu. Fua não posso deixar-te com isto eu. Não posso ir muito mais para baixo senão. Jogares... Jogares sem mudar da parada. Adiado. Todo chato com esta merda. Oh oh oh. Está aqui. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Estão tiros certos. Se não... Ahhhhh. Porra. Me anda para isto. Estão. Sacanas pá. Me anda. Me anda lá. Olha que esse sistema é difícil de calibrar a longe para o diabo. Também era muitos metros. Está a mais 500 metros pá. Está bem. Tipo milagres. Mata ele. Tudo é com as pagares. Andá cá. Andá cá. Seu coisa. Ahhhhh. Está a merda. Tem que matar uma coisa. Sacanas pá. Bandidas pá. Estava ali tão perto pá. Estava ali tão perto pá. Não. Esquece essa merda. Se não acertei daqui a... 200 km. Então, esquece. Ah isso. Ah. Não entendo sequer. Nem vale a pena. Nem vale a pena. Não vale a pena que eu não vou acertar. Ah, não é fácil. Não está fácil pessoal... Devagarinho, devagarinho... Isso é só para quem tem paciência... Aham... Estão a ver o Promenade do Sol na mira? Aham... Promenade do Sol na mira... Está espetáculo... Não vai ficar de noite eu aqui a caçar... Estou de chato com isto... Não vai ficar de noite eu não vou completar a missão... Está a visto... Há mais que visto... Esqueçam de me dar um like... Não está fácil... Nada... Não vou... Vamos dar a ver se eu consigo acertar daqui... Não, não consigo... É difícil... É muito longe... É muito longe... É que depois se eu dou o tiro... Depois fogem... Que merda é essa... Já está a ficar de noite... Eu vou 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 ficar de noite... E vou ficar aqui piado... Hehehe... Um... Um... O que é isso? 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 Vamos lá Porra que merda, tinha na mira que eu fiquei sem o... Espera... 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 Espera Espera... 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 Para desfugir a vontade... Para desfugir a... Carapinhar... Para desfugir a vontade... Para desfugir a vontade... Para desfugir... Para desfugir a vontade... Para desfugir... Para desfugir... Para desfugir... Vamos lá... Ah... não quero saber... Quero saber dos carnes agora... Para desfugir... Ah... Dei que estou te mandando a aceitar... Não te deitavas... Eu não digo... Estou te mandando a aceitar... Não se deitava... É aqui... Não é? E os carnes ali para dentro... Vai ser... Vai ser bonito... Vai ser... Já está a noite... O que eu queria ressaltar... Era no coração... Mas não está fácil... E de noite... De noite não fica mais difícil... Mas... Eu gosto de coisas difíceis... Vamos... Vamos lá... Olha lá... Curta para uma onda de lua... Ah... É uma ovni... Ah não é... É a coisa de sinal... Duh... É a coisa de sinal... Deixa eu ver... Não está fácil... Pessoal... Não está fácil... Não está fácil... Vamos... De que a casa não se vê um boi... Quero ver como é que eu caço... Não tenha nada... Ah, está bem... Está bem... Está bem... Vi uma aqui... Ou tenha nada... Eu sei que euimagino... Mas talvez não foi o meu trabalho Ou estou enganado? Está parecido mesmo Ou estou sem gueta Ou está ela escondida Como é que ela está? Como é que? Como é que? Uau! Uau! Parece que eu vi mesmo aqui agora Parece-me Posso estar enganado não é? Parece-me Estou a noite Estou a noite Não gosto de nada Estás chevendo lá para cima Estás chevendo lá para cima Estás chevendo para minha malha Estás chevendo lá É uma pedra Olha Faz ver como é uma pedra agora Se a night long No, já vai, se a cana Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu procuro... ...carnê-salvagem Está a noite no seu um boi Olha alguma coisa Vamos que vamos Não está fácil pessoal, não é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A minha estimulante é para cá Minha demora está para cá Mas onde é que o gajo está? Não é fácil Não é para cima à noite Das ouro Mas está aqui mesmo no meu pé Olha Minha demora Minha demora Deixa eu pensar um bocadinho Pensar um bocadinho E onde é que sacana vem para aqui? Toma! A força! Deixa eu acertar no coração Deixa eu acertar Deixa eu acertar Pelo moleiro Pois é, galera Pois é Vamos chamar ele O escarneiro está difícil encontrar esse escarneiro, pá! O escarneiro é lixado, mano! Panasca faz-me aqui andar a molha Posso constipar? Faz-me constipar aqui à noite, pá! Seu carneiro Ia chamar viado, mas não Posso chamar viado, não Agora vamos que vamos Nada para ser algum Sacaristas, pá! Sacaristas, pá! Sacaristas, pá! O que é essa? É, nada não Os tem que tapar aqui A gente tem que os matar Poxa! Ainda dá quase 45 minutos, pá! Isso é demorado O que é deles? O que é deles? O que é deles? O que é dos carneiros, pá? O que é dos carneiros, pá? É? Os carnes, pá! Umas, pá! Uma pedra... Umbrilhado Estou deixado com isto Os navos ricos fugiram todos Vou-te apanhar! Coitado homem, eu estou farto de andar, né? Que eu cada dia Que eu cada dia nem estou na caça Não nunca mais Você pode ir embora Ou você pode ir embora A gente não vai embora Mas você pode ir embora Então então é isso Não acho que é isso Oh! Oh! Está lindo! Vão ser mulas! Vamos lá ver! Vamos lá! A boca! Essa duração... A boca! O que você quer dizer negros? Você vai seguramente mais perguntar! Muito obrigado! Muitos são quatro! A lieza está com o chão. O que você precisa do grão? Hum, hum, hum. Será que é um carnal que não há aqui? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Oh, está ela. Está ela. Hum, hum. 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 Hum, hum, hum. Hum. Hum, hum. Hum, hum. E ela Nos pulmões Gostou mas foi Secundária que a gente não conseguiu saltar aqui não Mas pronto já conseguimos matar Uma mulher de mula Uma repousa vermelha E um carneiro Espetáculo Espetáculo Bem pessoal espero que tenham gostado Desculpem lá que o vídeo ia ser um bocado demorado Mas caso é mesmo assim Tem que ser com paciência Muita paciência Não sabem fica bem Beijinhos e abraços fui Deixem aquele like subscrevam o canal E até a próxima Tchau 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 Tchau